Filho de João de Deus é preso por coação e corrupção de testemunhas em Anápolis. Segundo o Ministério Público de Goiás, Sandro Teixeira de Oliveira teria tentado interferir nas investigações da Polícia Civil contra o pai dele. Veja na reportagem de Lucilio Macedo. A prisão do filho de João de Deus aconteceu hoje pela manhã em Anápolis, depois que a Justiça recebeu o pedido do Ministério Público de Goiás. Sandro Teixeira de Oliveira foi denunciado por coação no curso do processo e corrupção ativa. O médium João de Deus, preso desde dezembro acusado de crimes sexuais, também responde pelo crime no mesmo processo. Em um caso que ocorreu em 2016, o médium e o filho teriam, de acordo com a investigação, tentado comprar uma testemunha dos crimes praticados por João de Deus após terem ciência do registro do boretinho de ocorrência. De acordo com o promotor responsável pelo caso, João de Deus e Sandro, que estava armado, foram até a cidade da vítima, no norte do estado, e ofereceram a uma das testemunhas que acompanhou a vítima pedras preciosas que valiam R$ 15 mil, para que fosse retirado o registro. Devido a medidas cautelares, Sandro não podia sair de Anápolis, onde mora, se aproximar das vítimas e teria que comparecer ao juiz mensalmente. Agora, a Justiça entende que Sandro deve permanecer preso. Ele será encaminhado para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. A prisão foi cumprida pela Polícia Civil.